E aí Matei um aqui Já foi de sangue já Ai 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 Sai, sai, eu sou um esqueletinho, não me mata Caralho, deram uma bala no Deram uma bala no tubarão Deram uma bala no tubarão Deram uma bala no tubarão Não matou, mas acertou Eu só escutei um BOOM Seco Pô, tem uma caixa de bala de cão que tá nada vazia aqui não Nossa, esses caras devem estar muito putos Porque eles afundaram com um maluco que tinha Lute inicial Porque a gente tinha o que? Lute inicial e nem isso, aliás Porque a gente Ainda gastou alguns É, a gente gastou no evento Filha da puta Não, ele soltou o barril Vem fudendo Ah, é Bom, eu enchi minha caixa pelo menos quase Ah, eu peguei 150 aqui Ah, velho Vem, filha da puta Ferruz Vem fudendo Obrigado.